Fala meu amigo, fala minha querida amiga, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma informação importantíssima, então já aperta os cintos, beleza? Novo Bolsa Família, agora em março. A dúvida do momento é a seguinte, quem estará ou quem está na lista de corte? Ou seja, quem fará parte dos mais de 1 milhão e 550 mil beneficiários excluídos neste mês de março que irão receber a mensagem lá no seu extrato ou uma mensagem SMS? E ficarão, claro, sem o Bolsa Família neste mês de março. Nós vamos verificar este vídeo, todos os detalhes, o que o próprio site do Ministério do Desenvolvimento Social informou, todos os detalhes. Eu só peço, assistam o vídeo até o final. É novo, é nova, já sabe. Curte, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações. E se já faz parte da nossa família, curte e compartilha com todo mundo. Aqui quem vos fala é o Dr. Jefferson, do canal do Jefinho, trazendo as melhores informações para todos vocês. Esse aqui é o nosso Instagram e o nosso grupo no WhatsApp está na descrição do vídeo. Entendido aí? Vamos ao que interessa. Você sabia que quase 1,6 milhões de pessoas serão excluídas do novo Bolsa Família neste mês de março? Isso mesmo. E que essas pessoas receberão uma mensagem no extrato, naquele extratozinho quando você saca o dinheiro. Ou então uma mensagem via SMS informando sobre a sua exclusão. Pois é, o programa social que atende mais de 21 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, passará por um pente fino nos próximos meses, não é só em março não, para revisar os cadastros e eliminar os beneficiários que não se enquadram mais nos critérios, ou que não se enquadravam antes e mesmo assim recebiam. É isso mesmo, pois é. Agora, quem são essas pessoas? Eu sei que vocês estão se perguntando, mas afinal, quem são essas pessoas que farão parte dessa lista de quase 1,6 milhões de pessoas excluídas, que não vão mais receber o Bolsa Família, que receberão a mensagem no extrato ou a mensagem SMS? E aí, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério responsável pelo Bolsa Família, são pessoas que estão em situação irregular, com renda acima do limite do programa, que deram informações falsas, possuem cadastros desatualizados, entre outros motivos. Pois é, Jefferson, só serão excluídos neste mês de março essas pessoas que estão com cadastros desatualizados, que estão de forma irregular, que estão com a renda maior? Não, não, pessoal. Outros beneficiários serão excluídos até o mês de dezembro. Pois é, não são apenas esses 1,5 milhão de pessoas beneficiários que terão seu benefício excluído, que ficarão de fora. Não, não, terão mais, presta atenção, terão mais 3,5 milhões de pessoas, totalizando ali um total de 5 milhões, sendo revisadas no Bolsa Família. Dessas 5 milhões, 1,5 milhão já vai dar tchau, tchau, neste mês de março. Pois é, as convocações, elas serão feitas por mensagens no seu extrato. Quando você saca o dinheiro, não sai aquele extratozinho lá na boca do caixa? Pois bem, Jefferson, eu não saco pelo caixa. Não tem problema, você irá receber um SMS e as pessoas terão que comparecer à sede do Cadastro Único de sua cidade, ou seja, lá no CRAS da sua cidade, para atualizar as informações, caso você venha a ser excluído de forma indevida. Se você é beneficiário do Bolsa Família e está com dúvidas sobre esse pente fino do governo federal, você pode entrar em contato com o Cadastro Único de sua cidade, ou melhor dizendo, você pode entrar em contato com o CRAS de sua cidade. Agora, vale lembrar que a grande maioria dos CRAS não sabe ainda informar nada sobre esse pente fino. E o governo já vai começar os cortes agora neste mês de março, ainda não fez o treinamento com os funcionários do CRAS e várias pessoas não irão saber como solucionar esse problema. Mas se você estiver inscrito aqui em nosso canal, vai saber sim. E vejam só, Para evitar a sobrecarga nos locais de atendimento, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele pactuou com municípios e estados um cronograma para a averiguação dos cadastros unipessoais que irá de março a dezembro de 2023. Mas vejam só, nós entramos em contato com vários funcionários dos CRAS aqui da cidade onde eu moro e todos eles não receberam nenhuma informação ainda do governo federal. E eu perguntei para eles, olha, vocês receberam algum treinamento do governo federal? Não, nós não recebemos nada ainda. Fui na prefeitura da cidade e procurei saber se a prefeitura recebeu algum recurso do governo federal. Na cidade onde eu moro, a prefeitura também não recebeu ainda nenhum recurso do governo federal para que o CRAS, da cidade aqui onde eu moro, tivesse ali uma readaptação. Pudesse contratar mais funcionários, pudesse ali dar uma repaginada no ambiente, nos equipamentos. Ainda eles não receberam nenhuma doação do governo federal, nenhum valor, nada para melhor atender a vocês, beneficiários do futuro Bolsa Família, que essa semana, se Deus quiser, será liberado essas novas regras que tanto nós esperamos. Agora, Jefferson, já foi publicado algo no site do governo federal? Sim, olha aqui ao lado. Vejam só o que diz o próprio site Agência Brasil. Mais de 1,5 milhões de beneficiários serão excluídos do Bolsa Família neste mês de março. Certo? Jefferson, mas como assim? Todo mundo vai ser cortado? É verdade que vão cortar pessoas indevidas? Esses 1,5 milhões de pessoas são apenas famílias unipessoais? Não, pessoal. Não são famílias unipessoais? Apenas não. E quem são essas pessoas? Vou trazer para vocês agora. Vejam aí na tela. Aqui no cantinho, vejam só. De acordo com o ministro, os beneficiários que deixarão de receber o Bolsa Família têm renda acima do limite legal para o programa. E vejam só. Do total, 1,5 milhões de pessoas informou o ministro. Existem cerca de 400 mil famílias, ou seja, 400 mil cadastros unipessoais. Famílias de apenas um membro. Então, vamos lá. Entendam. O ministro informou que neste mês de março, 1,5 milhão e 50 mil pessoas irão sair do Bolsa Família. Irão ser, não vão fazer mais parte do Bolsa Família. Só que muitas pessoas e muitos canais aí estavam passando a informação errada, dizendo que só seria beneficiários unipessoais. E eu sempre falei para vocês, pessoal, não é apenas as pessoas que moram sozinhas. Não, não. Tem pessoas que não atualizaram seus cadastros. Tem pessoas com uma grande quantidade de pessoas cadastradas ali, fazendo parte da mesma família, que perderão, sim, o seu benefício. Pois é. E o governo, ele confirmou que esses mais de 1,5 milhão e 50 mil pessoas não é apenas famílias unipessoais. Dessas 1 milhão e tantas pessoas, 400 mil são famílias unipessoais que ganham um valor a mais do permitido. Ou seja, que recebem ou alguém da família recebe algum valor e essa família, esse grupo familiar, essa pessoa unipessoal ou essas outras pessoas estão com o valor acima da média permitida. E o próprio ministro informou em uma entrevista. Ele disse que tem famílias que ganham quase 8 mil reais por mês e recebem o Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Então, neste mês de março, teremos o corte de mais de 1 milhão e meio de pessoas. Quem está nessa lista? Quem está nesse primeiro corte? Aquelas pessoas, tanto famílias unipessoais, 400 mil pessoas, como também famílias constituídas por esposa, esposo, filhos, filhas, todos eles terão ali a exclusão do benefício, serão bloqueados do benefício, certo? porque tem um valor a mais na renda. É isso mesmo. Um exemplo. Tem colegas aqui que eu já dei exemplo para vocês que é ele, a esposa e uma filha. Os três recebem o Bolsa Família. Vocês acreditam nisso? Então, vai perder o benefício. Vai perder o benefício. Como o ministro falou, tem mais, tem pessoas com 11, recebendo 8 mil reais. vai perder o benefício. Não era nem para estar recebendo. Então, coloquem na sua cabecinha o seguinte, essas pessoas que perderão os benefícios são as pessoas que recebem um dinheiro a mais do permitido. Estão acima da renda per capita. Então, essas pessoas irão perder o benefício. O governo vai informar essas pessoas como? Via mensagem no extrato. Quando você saca o dinheiro lá na caixa ou na lotérica, você recebe um extratozinho. vai receber a mensagem lá no extrato. Ou então, você receberá um SMS, uma mensagem, certo? No seu telefone, dizendo que você será ali bloqueado do Bolsa Família porque a sua renda é superior à permitida. Jefferson, e se eu receber essa mensagem eu estando dentro das regras? E mesmo assim eu for bloqueado? O que é que eu faço? Aí você vai ter um período para ir ao CRAS e fazer a atualização do seu cadastro. Entendido? Aí vai passar uns 45 dias úteis para você voltar a receber o seu benefício. Entenderam, meu amigo e minha amiga? Então, fiquem despreocupados, tá? Só vai perder o benefício quem está recebendo de forma ilegal. Entendido? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau! Tchau!